Música Às 10h20 do dia 24 de setembro de 2021, na qualidade de presidente da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar os casos de desaparecimento de crianças e suas consequências no estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores deputados e deputada vice-presidente da comissão Renata Souza nosso relator Daniel Liberon, dou por aberto os trabalhos da oitava reunião ordinária que tem por objetivo ouvir os seguintes convidados nosso secretário de polícia civil, doutor Alain Turmóveis, bom dia nosso doutor Sérgio Lomba, corredoria da polícia civil, subcorredor geral e doutora Bianca, a curso representando a Cadepol Antes de mais nada, passo a fazer um preâmbulo nós começamos essa CPI devido a um grande número de casos de desaparecimento de crianças e jovens no estado do Rio de Janeiro crianças e adolescentes e a ideia era começar a entender o que ocasionava tanto desaparecimento, seja das crianças menores de 10 anos, seja aqueles de 11 a 17 anos e nós conseguimos avançar bem, ouvir muitos profissionais e entender que existem dois aspectos a questão de social onde quando desaparecem o estado não tem uma estrutura social para isso o desaparecimento também muitas vezes se dá só está só com um pouquinho de microfonia, tá? Por favor também a causa do desaparecimento muitas vezes falta de estrutura familiar e outras questões até criminais a gente contou com a primeira participação na primeira reunião com a doutora Ellen que colocou algumas, alguns casos, algumas situações doutor Uriel, que contou o caso mais emblemático das crianças de Belfort Rocha e na última reunião a doutora Ellen veio aqui novamente para a gente conversar um pouco da estrutura e da polícia civil e nos surpreendeu algumas informações que ela nos passou a gente, a princípio, não tinha o intuito de convidar outros pares da polícia civil porque acreditávamos que só a delegacia descoberta de paradeiros poderia fazer esse papel mas ela colocou situações aqui que mostram que existem outras coisas além da própria delegacia como o caso de negligência de policiais civis nas delegacias inclusive ela citava, não sei se como uma referência ou como um exemplo a 36DP mas ela deixou muito claro que, e isso as mães já tinham relatado que o bico que acontece o famoso bico que acontece na polícia civil nas delegacias está muito recorrente muitas vezes as mães vão lá ou até familiares e informam que tem que passar 24 horas 72 horas coisa que não é verdade existe uma lei para isso outras vezes fazem até alguns comentários fazendo ilações com possíveis situações que podem acontecer ou não e ao mesmo tempo ela coloca que existe essa questão educacional do policial mas existe também uma falta de fiscalização e que a polícia civil no modo geral ela acaba deixando essa situação um pouco a desejar até porque o desaparecimento é o primeiro primeiro fato que a gente conhece para outros crimes feminicídio homicídio sequestro tudo começa no desaparecimento então só fazendo esse preâmbulo agradecer mais uma vez a presença do nosso secretário eu sei que o tempo é precioso então a gente vai tentar até ser breve para poder liberar também o secretário de polícia civil e aí até se depois quiser deixar o doutor Sérgio e a doutora Bianca mas eu acredito que vai ser bem rápido passar a palavra para a deputada Renata Souza muito obrigada presidente bom dia bom dia nosso relator deputado Daniel Lebreiron bom dia doutor secretário Alan Tornóvich senhor Sérgio Lomba senhora Bianca bom dia agradeço demais a oportunidade de poder ouvi-los nessa nessa CPI essa é uma CPI que nasce diante de uma situação extremamente dramática que é desaparecimento de crianças no estado do Rio de Janeiro a gente viu e acompanhou de perto o caso dos meninos da Baixada Alexandre Fernando e o outro eu não me recordo o nome mas enfim dar nomes e rosto a essas crianças é também a gente se compadecer e se sensibilizar com a situação dessas famílias que muitas vezes não se veem acolhidas pelo próprio estado e de todas as formas desde das das ações de assistência social assistência psicológica até efetivamente o momento o primeiro momento o primeiro insight dessa família de procurar a polícia para que seu ente querido seja encontrado e nós já ouvimos aqui diversas em diversas oitivas temas que foram recorrente e nesses temas muitos trouxeram as questões relacionadas ao protocolo dentro da polícia para o recebimento dessas dessas enfim denúncias desses boletins de ocorrência com relação a desaparecimento né desde protocolos que muitas vezes não estão tão visibilizados ou muitas vezes a gente sequer sabe se existe de fato então a gente tem uma preocupação enorme com relação a formação desses policiais que estão na ponta para o recebimento dessas famílias muitas vezes famílias que já estão numa situação de vulnerabilidade seja o local de moradia seja por por questões relacionadas a acessos né mais básicos como direitos mais básicos então a gente vê o quanto que esse processo de desaparecimento também tem a ver com uma questão social que é importante que a gente verbalize para vocês e ao mesmo tempo tem essa preocupação de que forma o estado hoje se prepara para receber uma família que teve um ente desaparecido né e eu estou falando ente porque no final das contas quando vimos aqui nesta CPI a gente pôde comprovar que não era só em casos de crianças desaparecidas né em casos de desaparecidos em geral que há uma dificuldade evidentemente de se se propor ações que sejam mais concretas e óbvio quando a gente vê o trabalho da polícia civil e toda e todo o desmonte também no que tange a perícia técnica e a gente sabe que isso é algo que é fundamental né a gente sabe que as provas materiais elas são importantes para levar em consideração é uma ação de investigação mais concreta porque as provas testemunhais a gente sabe que as pessoas podem mentir então eu acho que tem um elemento central também é que essas perícias por exemplo quando a gente fala de buscar as as imagens né e e que tempo leva para que a própria polícia possa solicitar essas imagens né eu acompanhei um caso de desaparecimento de uma criança chamada Gisela que aconteceu na Maré ela sumiu ali na escola Bahia altura da passarela 7 da avenida Brasil e tinha um posto de gasolina do lado então tinha câmeras e teve uma dificuldade enorme para solicitar aquelas câmeras dali então a criança enfim até hoje a família não tem notícias sobre o que aconteceu com e ela tinha 8 anos na época e esse é um caso mais um caso que se repete e fora isso outros casos em que a própria família precisa recolher as provas né a gente ouviu aqui a senhora Helena que era que ela própria teve que ir num areal em Itaguaí e encontrou os restos mortais da filha porque ela virou uma investigadora no caso então assim isso se repetiu então é importante que a gente possa observar o quanto que a polícia civil tem de de organização para esses casos né porque é isso essas mães a cada esquina a cada lugar que vai ela vê o rosto dos seus filhos das suas filhas elas tentam encontrar o rosto do seu familiar que foi perdido e a gente precisa contar com a sensibilidade do estado e da polícia civil nesse processo então só para abrir já para ouvi-los nesse sentido de quais são os protocolos desafios e quais são as dificuldades hoje para que a gente possa também enquanto CPI reivindicar do estado do governo que opere em outra lógica também para adentrar em um trabalho de maior qualidade em casos de crianças desaparecidas Obrigado deputada Renata passar para o nosso relator deputado Daniel Ribeirão bom dia bom dia bom dia senhor presidente bom dia deputada Renata Souza nossa vice-presidente dessa CPI quero também cumprimentar os convidados doutor Alain nosso secretário da polícia civil doutor Sérgio também a doutora Bianca como aqui relatou a nossa vice-presidente ela fez a explanação de alguns fatos e também de alguns relatos de mães de pessoas nós já estamos hoje na nossa oitava reunião dessa CPI e das sete das sete reuniões que nós tivemos aqui nesta casa nós tivemos várias questões e nós fomos deliberando com os outros órgãos dependendo da situação que foi ali colocada e muitas das questões que foram colocadas pelas mães ou por outras por outros órgãos foi sempre pautado no primeiro passo o registro dessas ocorrências desses desaparecimentos eu fiz aqui o apontamento antes de fazer as minhas perguntas só mais ou menos para fazer um resumo dessa CPI que nós começamos e ouvindo todas as mães foram relatadas as questões seguintes o mau atendimento dispensando as famílias em algumas delegacias no momento do registro da ocorrência a falta do protocolo unificado nas delegacias que recebe o registro e a ocorrência dos desaparecidos do desaparecimento de crianças a falta de apoio do poder público aquelas pessoas que estão com um familiar desaparecido a necessidade de capacitação daqueles que atuam diretamente no atendimento das famílias de crianças desaparecidas a necessidade de maior humanização no trato das pessoas que estão ligados com o desaparecimento de um adquirido a necessidade de mais delegacias especializadas para a questão dos desaparecimentos a necessidade de melhorar a comunicação entre os órgãos ligados ao processo do desaparecimento e também a necessidade de um banco de dados únicos então aqui resumindo diante de tudo que foi falado nessas sete últimas reuniões foi mais ou menos de uma forma bem resumida o que foi questionado o que foi colocado e é a forma que nós temos levantado e apurado as questões de primeiro eu gostaria de dirigir se assim o presidente permitir até antes do delegado falar fazer duas perguntas para que ele possa juntamente com a pergunta da nossa vice-presidente de que forma a secretaria da polícia civil pode ajudar a melhorar o funcionamento desse sistema que envolve o desaparecimento de crianças a segunda pergunta o senhor concorda que há necessidade da criação de um protocolo único de atendimento terceira pergunta o senhor concorda que exige uma necessidade de capacitação dos policiais quanto ao atendimento das mães e familiares de pessoas desaparecidas e se existe algum planejamento nesse sentido dentro da polícia civil do estado a quarta e última pergunta é possível desenvolver algum tipo de campanha ou conscientização sobre a necessidade do cumprimento da lei que versa sobre a busca imediata eliminando definitivamente esta espera de 24 horas da ocorrência que foi muitos relatos de mães e de pessoas que participaram falando sobre essa questão do registro e nós aqui registramos e eu quero aproveitar a oportunidade para fazer essa pergunta e também fazer essas colocações ao nosso delegado obrigado obrigado deputado Daniel antes de passar a palavra para o secretário eu queria agradecer a polícia civil o departamento de tecnologia da informação tem feito um trabalho belíssimo para conseguir fazer o alerta PRI começar a funcionar agora em outubro desenvolveu um portal por contas próprias desenvolveu toda a infraestrutura necessária também por conta própria para poder as operadoras terem acesso às informações e assim enviarem os SMS para as pessoas que estão com suas linhas registradas aqui no estado do Rio de Janeiro então queria aqui agradecer em nome da Assembleia Legislativa polícia civil por esse belíssimo trabalho que tem feito no caso do alerta PRI passar a palavra para o secretário doutor Alan Tornowski Bom dia deputados bom dia a todos bom dia a todos que estão nos ouvindo é um tema muito sensível é o desaparecimento seja de criança ou seja de um ente o que seja a gente tem que pensar na dor da família então apesar dos nossos números de desaparecidos no Rio de Janeiro a gente tem o reaparecimento de quase 90% de crianças e adolescentes que se perdem que saem das suas casas elas acabam sendo encontradas é nesses 10% que a gente tem que focar é o Rio de Janeiro passou muito tempo sem investimento na estrutura de suas polícias a polícia civil está há 10 anos sem concurso público 2007 foi o único último investimento na perícia criminal quando a gente fez o IML ainda em 2007 a partir daí houve uma mudança na política de segurança e e nada mais foi investido em perícia nenhum concurso mais foi feito a partir desses últimos 10 anos isso é óbvio que reflete no funcionamento de uma polícia que não teve a sua estrutura sendo planejada na última década no governo Cláudio Castro quando eu fui convidado para ser secretário de polícia civil em menos de um ano nós conseguimos voltar e na verdade isso tem muito a ver com a questão de ser secretaria de estado por quê? porque ao se transformar em secretaria de estado 40% do orçamento que era utilizado na atividade de meio para bancar uma secretaria de segurança esses 40% passam para a ponta para a polícia militar e civil aplicarem nos seus recursos de lá para cá a gente já reabriu institutos médicos legais do interior Cabo Frio nós compramos equipamentos de inteligência e investigação que nos permitiram elucidar casos de bastante repercussão com extração de dados um deles foi o próprio caso Henri nós inauguramos essa semana que estavam encaixotados equipamentos no valor de 4 milhões e meio há mais de 3 anos encaixotados que hoje transformaram a polícia civil agora funcionando nessa gestão numa referência nas análises químicas do Brasil só a polícia civil do Rio e a polícia federal tem esse equipamento um equipamento que faz uma análise que como a gente tem as delegacias em cada barra em cada município se alguém usa uma droga nova que ainda não está mapeada pela Anvisa essa pessoa não pode ser presa e esse equipamento ele consegue identificar a nova droga e comunicar a Anvisa a gente comunica a Anvisa transformando essa nova droga para que ela possa ser usada para prender aqueles que estão vendendo então a gente está investindo sim o IFP hoje tem já um banco de dados bem grande com relação a junto com o Detran com relação a reconhecimento facial e equipes distribuídas pelo Rio de Janeiro para buscar digital isso funciona bem isso tudo é fruto de um investimento novo dessa gestão em perícia que ficou parada muitos anos com relação a recursos humanos 10 anos sem concurso acabamos de abrir de tal mesmo no regime de recuperação fiscal fazendo a compensação para delegados e para mais 7 cargos investigadores inspetores peritos ou seja hoje há uma um investimento efetivo na estrutura da polícia civil por quê? porque é a polícia civil que escolhe onde vai aplicar seus recursos e não mais recebe recursos escolhidos por alguém que pode ser um político pode ser alguém de fora pode ser alguém de de uma esfera federal como foram os generais que nos ajudaram muito na parte de logística mas talvez não tenha o conhecimento técnico do Rio de Janeiro para saber como como funciona aqui a criminalidade então começo aí dizendo que hoje senhores deputados vocês podem ficar mais tranquilos que com esses recursos que o Rio de Janeiro hoje tem e que o governador disponibiliza para as polícias nós estamos nos equipando nós estamos buscando uma polícia mais tecnológica com investimento em tecnologia e perícia seja na inteligência seja na investigação e também na ação todos sabem que a polícia trabalha com três pontos três pilares um é a inteligência a inteligência é onde a gente recebe a informação seja de um colaborador seja das mídias sociais seja algo que até a própria casa legislativa nos passa com uma informação que chega aqui pela população essas informações elas estão trabalhadas na investigação e aí no final a gente tem uma operação onde a gente busca aí o resultado de toda a investigação então hoje a gente está estruturado com relação aos desaparecidos entrando no tema de hoje é nós estamos com esse remanejamento de recursos investindo na nossa área administrativa contratando pessoas que possam produzir na área de informática exatamente esse esse portal hoje do alerta são pessoas que nós com esse recurso que nós recebemos nós contratamos programadores que estão começando a desenvolver dentro da polícia uma série de aplicativos exatamente para facilitar a vida da população então alerta é uma realidade e em breve acho que outubro vai estar funcionando o nosso portal e a gente vai melhorando cada vez mais botando a fotografia que a gente sabe que nesse primeiro momento vai ser uma dificuldade a gente tem uma campanha já na baixada fluminense com cartaz nas portas das delegacias para conscientizar a população e a polícia os policiais de plantão da necessidade do registro imediato a gente vai expandir essa campanha feita na baixada fluminense para outras para outras delegacias da capital e do interior na nossa visão o registro tem que ser feito imediato não existe 24 nem 72 horas e eu sempre digo que só tem uma maneira de você atender bem a população você não precisa nem de treinamento basta você entender se sua mãe entrasse naquela delegacia como você gostaria que sua mãe fosse atendida como você atenderia a sua mãe então é assim que você tem que atender todo mundo que chega eu tenho certeza que a partir daí o policial já tem uma referência do que ele tem que fazer se ele atende mal o público seja uma mãe seja qualquer um que o procura isso é um equívoco e é fruto sim de muitos anos sem concurso muitos anos sem sem treinamento que acaba levando o policial da ponta a um estresse bem grande na sua função e aí nós tivemos ainda nós temos hoje deputados um terço do efetivo da polícia civil de pessoas já no abono permanência com a pandemia essas pessoas mais antigas foram afastadas de suas funções foram trabalhar em home office isso também prejudicou ainda mais o serviço das delegacias que já não tinha concurso ainda perdemos um terço do efetivo então é um momento difícil mas nada justifica um mau atendimento na delegacia a gente é uma das nossas maiores lutas melhorar esse atendimento isso vai ser feito por campanha isso vai ser feito nos novos concursos na academia de polícia a gente vai treiná-los para entender e mais do que isso é tentar conscientizá-los da importância de um bom atendimento na delegacia o senhor estava com a gente com o governador Cláudio Castro comigo e o senhor estava numa num evento na baixada e há um comprometimento dele do governador Cláudio Castro que é assim que esse concurso que publicou o edital ontem formar os novos policiais da abertura de uma delegacia de desaparecidos na baixada fluminense isso é compromisso do governador Cláudio Castro isso vai ser cumprido então a polícia civil e o governo está muito atento a essa questão dos meninos desaparecidos isso virou prioridade se já não era tão evidência vidente passou a ser claro quando ocorreu o desaparecimento dos meninos na baixada a polícia civil desde o início desconfiou que aquilo ali não era um desaparecimento não é normal queima de ônibus ninguém vai a uma delegacia procurar ajuda da polícia e queima um ônibus em protesto nunca na história dos desaparecidos queimaram ônibus em protesto na porta de uma delegacia nenhum traficante tortura uma pessoa e não mata sabendo que ele é o autor da morte de três meninos torturaram e falaram vai lá e se apresenta na delegacia e diz que foi vocês as testemunhas que depuseram contra os traficantes tomaram uma surra e agora nós vamos fechar essa investigação com provas técnicas que serão apresentadas pelo delegado comprovando que foram os traficantes da favela Castelar da mesma facção criminosa que matou uma mulher esquartejada porque acabou com o namoro da mesma facção criminosa que enfrentou a polícia no Jacarezinho durante uma hora e meia nós não conseguimos passar um beco que a gente leva um minuto para passar da mesma facção criminosa que acabou de contratar tentar sequestrar um avião um helicóptero para resgatar suas lideranças no complexo e que o tempo todo enfrenta o Estado numa verdadeira luta do bem contra o mal eles são o mal então é essa facção que foi responsável pela morte desses meninos infelizmente eu tive que dar essa notícia muito ruim para essas famílias preferia estar errado entregar meu cargo e os meninos aparecessem mas isso não vai acontecer infelizmente e o pior a gente tem que se conscientizar de que é uma luta do bem contra o mal e que não pode existir memorial de pessoas de traficantes do mal isso é um absurdo mata meninas mata os meninos invade presídio e vai ganhar memorial então é muito importante que a gente se una e pense sempre na família pense sempre naquelas pessoas que são refém desses traficantes refém de milicianos é por isso que eu aceitei esse convite e vim com com muito prazer aqui presidente eu acho que a gente tem que unir forças para melhorar eu sei das minhas deficiências estou investindo em tecnologia na perícia estou fazendo concurso vou fazer campanha e se for depois disso tudo não funcionar vou colocar minha corrigidoria para me ajudar mas a gente está do mesmo lado e o lado da dor seja da família dos meninos seja dessas comunidades reféns de traficantes milicianos então a gente falou aqui também de protocolo o protocolo é chegou numa delegacia faz o registro fora disso está errado fez o registro se se tiver a delegacia de puder assumir imediatamente a delegacia desaparecidos descoberto paradeiros ótimo porque ele já tem toda uma rede que facilita o trabalho se não puder é o que a gente tem que fazer o que? buscar refazer o caminho e buscar as câmeras buscar tecnologia é óbvio que com toda tecnologia vai ter erros vai ter erros porque o homem erra mas a gente vai estar ali com a imagem para corrigir esse erro o que não pode é não buscar a imagem então eu acho quando a gente construir e inaugurar essa delegacia da baixada junto com a do capital e buscar alinhar com os diretores de departamento que é o que eu vou fazer uma reunião essa semana para que eles passem para os seus delegados titulares que eles mesmos escolheram essa responsabilidade de melhorar o atendimento no plantão eu acho que a gente vai caminhar para atender melhor a sociedade e a gente uma outra notícia que eu trago a gente está construindo uma nova metodologia de atendimento nas delegacias vai começar a ser feito agora novas delegacias onde além do atendimento no balcão a gente vai ter totem que as pessoas podem vai ter uma pessoa ali para igual você chega no banco igual você chega no check-in do do aeroporto você vai conseguir fazer o seu registro também nas delegacias então com isso o que eu quero mostrar aqui é que a gente não está parado hoje a polícia pensa a polícia civil pensa a polícia civil a polícia militar pensa a polícia militar trabalha em conjunto se fala e a gente vai tentar sempre melhor então tudo tudo que tiver de deficiência é importante a gente vir aqui ouvir para que a gente construa algo para acabar com essa deficiência nós não queremos esconder nossos problemas nós queremos resolver nossos problemas então eu anotei todas as deficiências aqui e a gente vai sempre trabalhar para acabar com elas a nossa meta é 100% de reaparecimento um menino que seja jogador de um de um pai de uma mãe é isso que a gente vai tentar evitar tá então assim estou pronto a nova esclarecimento não sei se eu consegui responder a tudo mas se faltou algo estou aqui à disposição para novas perguntas secretário obrigado da minha parte eu não tenho mais o que perguntar eu só quero dizer que eu emano da mesma opinião de vossa excelência com relação ao que acontece aqui no estado de janeiro principalmente por causa dessa facção ontem eu já conversei com alguns deputados a gente vai a Brasília pedir uma audiência com o ministro Fachin essa DPF é uma absurda uma aberração o que aconteceu não só no caso do jacaré mas em outros casos é óbvio que tem que ser apurado tem que ser investigado os órgãos de fiscalização estão aí para isso mas essa insegurança jurídica que acontece no estado do Rio de Janeiro é um absurdo a gente da mesma forma que não pode o político dizer como a polícia civil tem que trabalhar como a polícia civil tem que investir também não pode o judiciário achar que tem conhecimento de como a polícia tem que operar ou não então só dizer que essa essa opinião vossa excelência é a minha e espero que a gente consiga avançar seja contra o tráfico e contra a milícia também inclusive parabenizar aqui a ação contra o eco e contra os outros isso é um um novo câncer no Rio de Janeiro nem tão novo né mas que está tentando ser uma metástase e a gente precisa coibir passar a palavra para a deputada Renata bom agradecer ao secretário pela explanação acho que temos muitos temas relacionados a segurança pública e cada tema desse deveria gerar uma CPI inclusive afinal de contas né a gente aqui também trabalha com a transparência com a fiscalização dos poderes então de fato essa casa poder contribuir com o processo de pensar uma outra segurança pública que caiba tanto no respaldo ao trabalho que possa fortalecer o processo para que os agentes de segurança tenham a segurança necessária para agirem assim como precisamos ter uma sociedade que acredite no processo do trabalho da polícia e que garanta e que seja respaldada nesse sentido para que todos se sintam seguros né eu acho que a tentativa é de uma segurança que caiba dentro de uma perspectiva e na minha concepção aqui claro CPI né sobre isso mas na minha concepção que caiba numa perspectiva de defesa da vida dos direitos humanos da vida de qualquer pessoa que seja então nesse sentido só respaldar porque cada tema aqui seria uma nova CPI mas eu gostaria de trazer para o senhor algumas perguntas porque o senhor tem dito que o governo está na disposição de investir em perícia investir em temas relevantes para aprimorar o trabalho da polícia civil eu gostaria de saber do senhor qual é esse montante porque o montante de zero é alguma coisa é um investimento de 100% e eu pude observar a partir dos dados levantados pelo Flórum Brasileiro de Segurança Pública que o investimento em perícia e inteligência basicamente no Rio de Janeiro é praticamente zero então eu gostaria não eu estou falando dos anos anteriores se o senhor puder me atualizar porque é isso o investimento de zero para alguma coisa é um investimento de 100% então eu gostaria que o senhor nos revelasse que tipo de orçamento é esse o que tem de montante a gente ficou muito assustado aqui com o que revelou o secretário de assistência social com um montante de 300 mil 400 mil para ações junto ali a criança desaparecida e a gente sabe que isso para todo o estado do Rio de Janeiro isso é nada então a gente sabe que também prioridade tem a ver com destinação de recursos e orçamento então gostaria de saber do senhor quais são os recursos disponíveis hoje na polícia civil na secretaria de vossa excelência para garantir esse trabalho qual é o montante estou falando de recursos quanto que tem hoje na secretaria para esse trabalho de perícia isso é importante para a gente saber uma outra coisa que eu gostaria de saber do senhor é qual a gente falou aqui de todo da importância desse protocolo da chegada dessa família a delegacia e ela conseguir não só noticiar o desaparecimento mas qual é o protocolo hoje para o acompanhamento dessas investigações porque muitas dessas famílias disseram que tem dificuldade em saber de como estão as investigações claro imagino que tem investigações que estejam em segredo de justiça mas em casos de desaparecimento evidentemente o sumiço do Lucas Alexandre Fernando foi um algo fora da curva mas no no detalhamento dos desaparecimentos de criança e adolescente é importante que se siga também esse retorno para essas famílias para que elas possam ter notícias sobre um andamento das investigações e muitas delas disseram aqui que não puderam acompanhar as investigações e ficaram todo o processo sem notícias do que estava ocorrendo sobre as investigações e eu gostaria de saber do senhor quais são hoje as principais ferramentas que as secretarias tem utilizado para é sob a luz de tudo que você já tem de experiência em termos de crianças desaparecidas mas qual é o trabalho hoje para localizar o que vocês têm vocês têm alguma alguma subsecretarial algo que seja mais específico porque a gente conseguiu observar que temos uma delegacia que fica na capital que tem ali o seu trabalho restrito a capital inclusive a gente tem o estado do Rio de Janeiro e no caso emblemático das crianças você imagina baixada fluminense o quanto que isso ainda teve uma situação mais delicada para a delegacia de descobertas de paradeiro então eu acho que essas são as minhas perguntas para que o senhor possa nos trazer algumas respostas secretário o senhor prefere que o deputado Daniel Ribeirão relatou vai perguntar mais não então tá bom por favor a primeira questão do montante para a perícia posso lhe garantir que hoje recurso para investimento palavras do governador no evento de terça-feira passada não tem limite não tem limite a mudança é radical de zero para sem limite o que eu já posso lhe adiantar óbvio que eu não trouxe aqui a relação de tudo que está sendo feito mas de cabeça eu lhe falo o IML nós estamos investindo 8 milhões na reforma completa o Celebrate que foi o equipamento utilizado para buscar dados custou 3 milhões só aí a gente tem 11 milhões de recursos aplicados o IML vai ser reformado agora são mais 5 milhões todos os IMLs do interior vão entrar em reforma outros milhões sendo aplicados mas eu quero chamar a atenção para um detalhe mais do que os milhões que estão disponíveis hoje graças a Deus seja pela política de buscar a nova arrecadação do governo seja pela venda da CEDAE por ambos os lados o dinheiro entrou para investimento por isso o governador diz que para investimento nós temos que produzir o que a gente quer para que a gente possa receber ou seja fazer o papel andar porque dinheiro tem recursos tem estou comprando hoje um FLIR o que é o FLIR é um equipamento que botam no helicóptero e de cima você monitora você investiga você busca a prova custa 8 milhões estamos colocando agora é um equipamento para investigação então assim recursos por esse governo pelo governo Cláudio Castro em perícia em equipamento de inteligência e investigação não tem limite rapidamente falei aqui mais de 20 milhões de reais aplicados contra zero de outras gestões mas eu vou lhe chamar atenção para outra coisa mais do que ter equipamento e aí passa pelo pelo não chutar a ocorrência pelo registro da ocorrência na delegacia nós temos que buscar o pertencimento do policial porque eu posso dar a melhor delegacia se ele não tiver treinado se ele não tiver orgulhoso de ser policial de pertencer e de prestar um bom serviço nenhum dinheiro do mundo vai fazer a polícia funcionar bem e vou lhe dar dois exemplos de como isso é importante e não é questão de dinheiro o IML de Cabo Frio ele ficou 5 anos fechado 5 anos a gente aplicou nele não foram milhões foi 70 mil reais numa parceria com o secretário Serginho pela Fai Tech e nós reabrimos o IML de Cabo Frio 70 mil reais quatro câmeras frigoríficas que era que todo mundo falava que não adianta abrir porque só tem quatro porque pode ter um acidente na Via Lagos e aí não vai ter o suficiente quantos acidentes tem na Via Lagos com mais de quatro nós reabrimos com 70 mil reais e está lá o IML de Cabo Frio funcionando para a população então às vezes não é dinheiro vou dar um outro exemplo a intervenção comprou equipamentos que esse que eu comentei um pouco antes esses equipamentos de perícia química que são equipamentos de ponta no Brasil ponta passamos para outro patamar em matéria de perícia de drogas de remédios falsos a polícia civil hoje a perícia da polícia civil nesse governo está em outro patamar na área química sabe quanto eu gastei para tirar desencaixotar depois de quatro três anos e meio e colocar para funcionar 150 mil reais não falei de milhão falei de 150 estava três anos encaixotado e sabe por que que eu consegui porque a equipe que a gente colocar lá de químicos fez acontecer foi na UFRJ foi na UFRJ fizeram a cama fizeram o projeto da mesa que precisava ter um amortecimento colocaram o gás como fazer estudaram o equipamento e colocaram para fazer então foram aquelas pessoas lá do ICCE os peritos que efetivamente fizeram acontecer essa obra fizeram acontecer uma obra de 150 mil para colocar o aparelho para ele então mais importante do que o dinheiro às vezes é o comprometimento dos policiais e isso a gente está resgatando nessa gestão resgatando o orgulho e o pertencimento a uma instituição que estava sendo aí reiteradamente atacada com empoderamento não da instituição polícia civil e sim do criminoso e agora não a gente reverteu isso hoje a polícia é empoderada ela é reconhecida pela população que agradece o trabalho dela então ela se sente fortalecida e aí vem o sentimento de melhor serviço prestado então é isso que a gente tem que buscar para o melhor atendimento na delegacia é valorizar o policial do plantão e é óbvio dar equipamento qualidade no prédio para que ele tenha dignidade mas o mais importante investir no policial isso é o mais importante para a gente funcionar bem o senhor só me dá uma parte da fala como o senhor falou a respeito do ML lá de Cabo Frio na quarta-feira dessa semana eu recebi a vereadora Márcia Lima da cidade de Resende e ela mencionou que o ML de Resende foi fechado e estava sendo tudo direcionado a cidade de Volta Redonda explico e aí eu só queria só um esclarecimento até porque seria uma outra agenda mas já que o delegado mencionou no assunto eu só queria só falar explico a gente está fazendo um concurso para perito publicado ontem e se você repara o edital eu botei 25 vagas para perito legista e 5 para peritos criminais já que eu estou no regime eu não posso abrir o concurso que eu desejava exatamente para buscar as vagas para reabrir todo o interior do estado não só a Resende como ao norte fluminense como ali Teresópolis que está funcionando precariamente e a gente vai redistribuir os peritos e abrir todos eles então já há a gente reconhece a nossa dificuldade de pessoal porque eu não posso contratar um médico do município porque ele tem que fazer laudo e quando o puerito se aposenta ele perde o cargo então ele não pode fazer laudo mesmo perito aposentado eu não posso contratar mesmo que às vezes não convém com a prefeitura então é uma dificuldade a gente está atento e colocamos acho que não calculei mas 90% do concurso para suprir isso agora Resende especificamente eu já recebi essa demanda eu já perguntei para saber o porquê dessa mudança e essa semana eu vou tomar uma decisão com relação a isso tá o outro outra questão da segunda pergunta foi o protocolo protocolo é o que eu disse protocolo tem que ser de uma investigação rápida buscar as câmeras é isso que a gente vai trabalhar e quanto ao acompanhamento eu vou pedir aos diretores que conversem com o delegado titular porque não só acompanhar às vezes tem uma informação que não pode ser passada mas não falar com a mãe que teve um filho desaparecido chega a ser crueldade então eles vão atender sim vão atender nenhum daquele perfil que eu disse se fosse a sua família você atenderia então vai ter que atender tá então é bom a gente saber que não estão sendo atendidos que aí já é um absurdo não poder atender a mãe de um desaparecido é óbvio que a gente vai mudar isso tá e aí eles vão poder acompanhar talvez não todas as diligências de investigação mas pelo menos entender que está sendo feito algo para buscar o filho desaparecido e com relação a baixada que foi a última pergunta é a boa notícia como eu disse encerrou o concurso nomeado os policiais inaugurado a delegacia de desaparecidos da baixada compromisso do governador Cláudio Castro assumido perante o presidente aqui alguns meses atrás na própria baixada então sim é um tema sensível a polícia civil sensível ao governo e aqui a gente está do mesmo lado tudo que aparecer de deficiência e eu puder corrigir nós vamos corrigir atender uma mãe dar satisfação de onde está o filho dar uma notícia mesmo que ruim espero que não seja é o que eu falo 90% a gente consegue devolver dos desaparecidos das suas famílias mas é nesse 10% que é o sofrimento que a gente não pode minimizar então esse número é um número para zerar e o que eu puder fazer na minha gestão para melhorar isso pelo menos atender bem vocês podem saber que a gente está do mesmo lado e aí tem a corrigidoria tem a academia corrigidoria é o que eu digo é o último não começo pela corrigidoria primeiro vou fazer uma campanha vou treinar vou convencer mas se não for possível a gente também vai botar a corrigidoria então acho que as três perguntas estão de certa forma esclarecidas mais alguma pergunta deputada senhor secretário gostaria só de ressaltar o quanto que eu fico feliz de saber que agora o compromisso do governador é investir na rubrica de informação e inteligência a gente sabe que trabalho da polícia civil é basicamente esse eu acho que é um trabalho que inclusive fico feliz também de ver que a tropa está se empenhando mas eu eu creio que vou continuar insistindo nessa questão orçamentária porque a gente acompanhou pelo fórum de segurança pública fórum brasileiro de segurança pública e não teve de fato 2019 e 2020 investimento na rubrica informação e inteligência então é um novo olhar que o governo está tendo para a polícia civil que eu fico muito feliz agora inclusive importante dizer a gente aqui mexe muito tenta mexer no orçamento mas os deputados as nossas emendas não são impositivas e não são impositivas deputado por causa do regime de recuperação fiscal só para depois a gente fazer esse bom debate também porque não foram poucas as emendas que nós fizemos para a área de inteligência e informação da polícia civil então dizer aqui que é importante a gente construir também esse diálogo com a assembleia legislativa de maneira mais qualificada constante onde a gente possa sim falar de recursos o senhor rapidamente falou de um montante de 20 milhões mas se a gente lembrar muito rápido a gente abre qualquer caderno e vê um montante de 20 milhões investido em coisas que não necessariamente tem a ver diretamente com a possibilidade de resolução de um crime por exemplo então eu acho que insistir no orçamento não é pouca coisa é onde se determina a prioridade de um governo então nesse sentido eu gostaria também de sugerir e sugerir ao nosso relator que vocês pudessem também enviar a esta CPI assim os gargalos que hoje se tem em termos de investimento que poderiam melhorar nesse sentido para que a gente possa também contribuir com com o envio porque essa CPI no final sai um relatório e a gente envia para todas as secretarias para o governo do estado dependendo do ministério público enfim para todos os entes do estado do Rio de Janeiro então nesse sentido essa CPI quer contribuir com o trabalho se pretende contribuir então orçamento realmente não é algo menor para a gente que está construindo aqui uma tentativa de formulação de políticas públicas para que em casos de crianças desaparecidas a gente possa dar um respaldo a essas famílias a boa notícia é que exatamente essas críticas que são justas elas têm que ser direcionadas ao passado porque atualmente no governo Cláudio Castro o investimento em perícia eu volto a repetir é ilimitado nós estamos colocando aparelhos novamente para funcionar IMLs para funcionar comprando equipamentos de investigação equipamentos de investigação em helicópteros drones enfim se eu lembrar aqui eu vou lhe colocar milhões ainda estiquei mais dizendo que não é só dinheiro é também gestão então assim não só a gente corrobora essa ideia como aplica na prática hoje exatamente o orçamento eu vou fazer uma lista lá só do que já foi gasto e do que vai ser gasto só para vocês terem a ideia do montante e repito não há limite por isso que eu estou aplicando no administrativo trazendo com o meu orçamento que eu recebi da extinção da SESG novos profissionais para que o meu papel para que meus processos andem rápido eu possa aproveitar o recurso não há falta de recurso o que a gente tem é que agilizar porque é dinheiro público os ritos os processos para que isso seja comprado imediatamente o mais rápido possível queria agradecer ao secretário Aluno Tornóvis que dizer também deputada Renata Souza eu sou um crítico mas sou sou um dos poucos como a Assembleia Legislativa faz a sua economia e aí eu não tenho nada contra absolutamente nada contra o FRJ o UF só que a gente está falando de instituições federais que a gente tem deputados federais tem emendas impositivas nós temos o próprio Ministério da Educação Ministério de Ciência e Tecnologia enfim 49 deputados de federal se não me engano 3 senadores que podem estar brigando por elas eu não vejo sentido algum a gente está repassando dinheiro de economia dessa casa para universidades federais enquanto como a senhora bem disse veio a secretaria aqui de assistência social dizer que tem 300 mil para investir e dinheiro esse que é economizado aqui que é oriundo de ICMS que é oriundo de tributos estaduais a gente está passando para a União se não bastasse esse maldito pacto federativo que a gente manda mais de 100 bilhões e só recebe 20 a gente ainda está passando dinheiro economizado aqui para a instituição federais então é só uma crítica ao próprio parlamento e a gente também tem que fazer a meia culpa a LERJ tem que fazer a meia culpa porque a gente poderia estar ajudando muito mais instituições como a polícia civil como a secretaria como a FIA como tantas outras e às vezes a gente não faz a gente deixa passar batido porque quem é que vai votar contra mandar dinheiro para uma universidade ninguém a gente fica aqui caladinho vota e está tudo certo então essa vai minha crítica eu acho que que eu a gente tem diversos embates nessa casa mas uma coisa a gente tem pensamento comum a inteligência para a polícia civil o investimento em perícia é fundamental não tem não tem outro caminho né então a gente precisa também fazer aqui o nosso devizinho de casa inclusive na LOA agora né a gente vai estar daqui a pouco votando a LOA que a gente consiga botar o máximo possível para a polícia civil quanto mais a gente tiver uma polícia civil eficiente na repressão menos a gente vai precisar gastar com outras ações que são reparativas a esse dano então eu acho que a gente poderia inclusive colocar em breve no relatório da CPI essa questão sensível que o secretário colocou aqui eu queria agradecer a presença do secretário Noutor Noves sei que a agenda é corrida a gente vai fazer só algumas perguntas para o doutor Sérgio Lombo e para a doutora Bianca se o senhor quiser ficar ótimo se o senhor não quiser por favor só finalizar minha frase com minha fala com o secretário eu olho nos olhos do senhor como eu olhei nos olhos de várias mães que chegaram até aqui diante de toda explanação de tudo que a gente tem acompanhado é o que a deputada Renata ela colocou diante da gestão anterior não tenho aqui para quem culpar não tenho aqui para quem questionar a gente só tem que acreditar então diante da gestão e do compromisso que eu vejo que o senhor tem com não só com a população mas com a corporação nós acreditamos num novo momento dentro da polícia civil para sanar essa dor que os familiares carregam por anos nós encontramos mães aqui que tem filho desaparecido há 16 anos há 12 anos quando a Luciane mãe começa a falar do desaparecimento da sua filha ela ela comove todos aqui aqui estavam diante da dor que ela carrega dentro do peito então eu me sinto contemplado na fala do secretário quando ele diz para o agente para o delegado para o oficial que lá está na ponta em dizer que quando for atender uma mãe daquela reconheça como se fosse a sua própria mãe porque a gente sabe que o sentido da humanização é você se colocar no lugar daquela pessoa que ali está e ela não está na delegacia porque ela quer ela está na delegacia porque ela precisa e ela vê em vocês um amparo então olhando nos olhos do senhor secretário eu vejo uma nova fase para a polícia civil sanar esse problema que se estende há anos no estado do Rio de Janeiro e eu acredito e digo mais esta casa como colocou o presidente deputado Alexandre Klinoploch aqui a deputada Renata Souza nós não criamos muros nós construímos pontes e o senhor pode ter certeza o senhor pode contar com essa casa para fazer o trabalho evoluir dentro da polícia civil eu agradeço a oportunidade de ter vindo eu fiquei oito anos cedido no último governo para trabalhando na CEDAI e talvez por ter saído da bolha de dentro da instituição onde você acaba tendo o seu ciclo de amizades e de conversas muito restrito eu acabei andando pela sociedade de uma forma geral mais aberta numa academia no clube fiz os trabalhos comunitários e com certeza isso influenciou quando eu voltei no sentido de enxergar a polícia como uma prestadora de serviço que a gente tem que atender aquela sociedade que talvez eu estivesse um pouco longe você falou da humanização é um pouco disso não adianta a gente achar que está bem e a criança desaparecida a mãe da criança desaparecida ser maltratada se achar que está prendendo na força tarefa lava jato e você sair de uma academia e ser roubado seu filho ir para uma academia ou para uma praça e tomar uma facada por causa de uma bicicleta então quando a gente voltou a gente voltou com esse olhar de equilibrar as coisas pensar no desvio sim mas pensar também na população e é pensar na população carente é pensar nas mães do menino essa é a missão que eu recebi e recebi na verdade do governador Cláudio Castro quando me pediu o equilíbrio nas minhas ações e é isso que eu estou tentando fazer muito obrigado pela oportunidade nós estamos do mesmo lado nós queremos achar essas crianças nós queremos tratar bem essas mães e o que aparecer e eu puder acrescentar na polícia civil para melhorar o trabalho vocês contem com a gente também muito obrigado 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 secretário Elan Turnovski vamos passar aqui ao nosso doutor Sérgio Caldas mais uma vez perdão Sérgio Loma mais uma vez bom dia obrigado por sua presença a gente pediu também a presença da da corrigidoria porque nos chamou atenção na última oitiva a referência algumas delegacias principalmente o caso da 36 eu não sei se foi só uma analogia ou se foi de fato uma forma de olha temos um problema ali e realmente essa questão da forma que é colocado para os familiares quando vão às delegacias distritais muitas vezes acabam não conseguindo de forma muito até muito grave e ao mesmo tempo essas pessoas elas quando chegam ali e não conseguem fazer seu registro elas não sabem para quem ligar elas não sabem o que fazer elas não têm a segunda opção como é que a corrigidoria tem recebido esses casos e como é que ela tem atuado na forma de e aí a gente tem a questão da prevenção mas também tem a questão da punição porque muitas vezes não é uma duas várias vezes as vezes o mesmo agente policial acaba entrando numa rotina de fazer isso o tempo inteiro né não só no caso de aparecimento sabe que existe outras situações também que acontecem isso como é que a corrigidoria tem trabalhado nesse sentido bom dia bom dia deputado Alexandre bom dia deputado da Renata bom dia deputado Daniel bom dia aos demais presentes aos que nos assistem a corrigidoria da polícia civil ela sempre foi atenta a esse tipo de questão né porque acaba sendo a porta de entrada da instituição o registro quem chega lá é inegável que acontecem essas questões aí e a corrigidoria está sempre atenta na capital nós temos um plantão aqui que funciona 24 horas por dia né talvez como o senhor mesmo falou muitas pessoas desconheçam que existe um telefone que eu vou deixar aqui registrado um plantão que fica 24 horas funcionando para eventual recusa de atendimento eventual esclarecimento quanto a questão se é fato policial ou não quer dizer mesmo na madrugada né as pessoas não estão desamparadas mas talvez possa ganhar muito mais relevância esse serviço com a divulgação de um número que eu vou deixar aqui de plantão e nós também temos seis corrigidorias regionais no interior essas em razão de questão de pessoal não funcionam fora do horário de expediente são a maioria dos servidores que lá se encontram estão até no abono permanência essa questão da oxigenação da instituição que o secretário falou muito bem é importantíssimo porque vai criando um vácuo são dez anos sem concurso então isso aí ele já já entrou muito bem nós registramos punições de servidores que se recusaram a efetuar o registro é uma questão também muito delicada porque a pessoa quer ver o seu problema atendido ela quer fazer um registro a partir do momento que ela acha que vai ter que prestar um depoimento para dizer que aquele policial inicialmente se recusou a atendê-la ela já dá um passo atrás principalmente se ela já teve o problema dela inicial que seria a confecção de um registro já resolvido mas nós registramos várias punições de servidores que se recusam comprovadamente que se recusaram quando a pessoa se dispõe a colaborar um pouco olha eu tive realmente para registrar não só de desaparecimento que o carro-chefe que é o objeto da CPI registramos várias punições de policiais nesse sentido Obrigado vou passar a palavra para a deputada Renata Senhor Sérgio importante dizer também do quanto que esse olhar atento sobre o trabalho dos policiais é fundamental a gente falou aqui inclusive da formação e capacitação desses policiais para atender essas famílias queria saber se hoje existe algum tipo de ação nesse sentido para melhor capacitar esses profissionais para esse atendimento porque muitas vezes é isso ninguém maltrata uma pessoa porque acordei hoje vou maltratar uma pessoa mas eu acho que tem relação com desconhecimento tem relação com enfim o trabalho que é estressante em si inclusive nós fizemos aqui uma lei para garantir o acompanhamento psicológico dos policiais e isso é importante inclusive a gente tem que trazer ao governador esse a reivindicação desse processo de saúde mental da corporação porque não é não é surpresa lamentavelmente mas vira e mexe eu tenho notícias não sei se o deputado que não bloque também de policiais que tiraram a própria vida isso é mais constante do que a gente imagina então nesse processo também eu acho que isso reverbera lá na ponta como é que esse policial hoje está capacitado está formado está atendido para conseguir fazer um bom atendimento a população eu acho que isso faz diferença e também faz diferença quando isso está escrito num protocolo quando isso está num sei lá numa determinação interna quando isso se tem no estatuto tal número tal então eu acho que hoje era importante a gente ter esse tipo de procedimento dentro da polícia civil formalizado para a gente não só depender da vontade daquele policial que está na ponta e que muitas vezes está num nível de situação de estresse enfim que acaba reverberando na ponta quando vai atender uma família com essa especificidade deputado Daniel Liberão quer fazer o uso para sim já para aproveitar já a oportunidade da fala da deputada Renata Souza também falar com o doutor Sérgio considerando que um dos objetivos dessa CPI é elaborar políticas públicas que possam auxiliar nos processos de desaparecimento começando pela prevenção é o caminho mais barato mais viável de que forma o senhor entende que a corrigidoria ela pode colaborar para o real enfrentamento da questão que nos traz a esta comissão parlamentar de inquérito aí eu queria saber do doutor qual seria o auxílio a todos esses questionamentos que nós fizemos aqui ao secretário a todos os questionamentos que a CPI acolheu de todas as mães e também os questionamentos que os deputados aqui colocaram aí essa era a minha pergunta para o doutor Sérgio sim é primeiramente respondendo a deputada Renata essa questão inicial sim muito também em relação a formação do policial na Cadepol que uma senhora falou o nosso corrigidor doutor Paulo Passos ele tem um lema que ele até fica repetindo muito OCP orientar corrigir e punir então sempre vem sendo feito um trabalho desse olha poxa se alguém chegar atenda como se fosse sua mãe chegando à delegacia é óbvio que dada a questão vai ser importantíssima a criação dessa delegacia na Baixada de Descoberta de Paradeiros acho que a simples existência dessa delegacia já também demonstra que sempre houve preocupação com essa questão criou-se um mito tal como as 24 horas do flagrante então muitos policiais ainda são recalcitrantes em falar não desapareceu como por que não espera 24 horas 48 horas não tem essa necessidade como os senhores falaram e a questão da polícia civil da corrigidoria mais especificamente nisso aí são ações constantes nós temos a divisão de inspeção e correção temos inspeções sempre estamos debatendo em razão dessa questão do atendimento que acaba sendo o calcanhar de Aquiles da polícia civil nesse aspecto principalmente na questão do desaparecido que na maioria das vezes acontece em áreas mais distantes aqui do centro urbano como a deputada lembrou já são mais restritas a Baixada Fluminense as questões socioculturais do Estado e a Academia de Polícia tem um papel também importantíssimo nessa questão aí dessa formação para treinar o policial o curso de formação por força legal ele demora 840 horas então há hora suficiente para que sejam treinados em razão disso e a corrigidoria ela tem um telefone que eu vou deixar como tinha prometido 2332 9733 2332 9733 que ele dá 24 horas por dia ligado se for em horário de expediente tem inclusive um delegado de plantão nos outros horários tem plantonistas agentes plantonistas para o auxílio nessas questões eu não me recordo de ter sido procurado na corrigidoria por nenhuma mãe que não tenha um fato terrível acho que não tem coisa pior porque não se trata da perda de um bem material de um filho que desaparece acho que a pessoa que tem um ente desaparecido filho, pai qualquer que seja principalmente filho que mexe muito com os pais ela precisa de todo apoio psicológico ela tem que ser acolhida e a questão que também me deixou muito feliz aqui ver que todos nós estamos no Benro Barco e o empenho dessa casa de melhorar a questão de recursos de pessoal de tranquilizar os servidores nesse momento conturbado de reformas daquilo que também perturba muito o ânimo emocional de quem está atendendo o público o sujeito que está ali atendendo talvez seja melhor me aposentar porque eu vou perder todos os meus direitos e tal então isso é uma coisa que mexe muito com o psicológico e eu tenho certeza que nessa turma aí desses concursos que vão entrar eu já tive também já trabalhei na academia de polícia eu sempre também tinha essa preocupação poxa é o principal né quando trabalhei em delegacia distrital eu mencionava pô o cara já foi vítima de um delito na rua você ainda vai maltratar ele pra que isso agora em termos de ações práticas né pra concluir da corredoria a corredoria sempre tem fiscalizado recomendado os delegados titulares olha poxa tá chegando porque muitas vezes chega só a notícia né a pessoa não quer mostrar o rosto porque tem medo de alguma né poxa eu vou denunciar um policial porque ele não me atendeu eu já consegui fazer aquele registro então mesmo nos casos onde não há identificação onde se trata de uma notícia anônima chegando por via discdenúncia ou ouvidoria do ministério público sempre são tomadas providências o expediente encaminhado ao delegado titular olha tá acontecendo isso aí são registrados num banco de dados da corredoria pô tá quando há necessidade de alguma remoção movimentação ó tá acontecendo isso naquela delegacia como o senhor falou aí da 36ª DP entendeu então essas providências internas são adotadas obrigado deputada Renato deputado Daniel Dr. Sérgio Lomba eu queria agradecer a sua participação acho que a corredoria realmente tem um papel primordial somente nas distritais que são mais remotas do 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 grande centro né óbvio que o atendimento dado na 12ª na 19ª né vai ser diferente daquelas mais distantes até porque a gente sabe que até o próprio policial quando está atendendo uma região de classe A classe B sabe que aqueles que estão procurando tem um conhecimento maior dos seus direitos de como deve ser atendido e isso impacta de forma muito severo no atendimento mas como o secretário Landa disse eu não acho que como a deputada Renata disse eu acho que ninguém acorda querendo hoje eu vou maltratar alguém isso acaba entrando numa numa rotina e a gente tem sempre que que está reeducando isso acontece com nós aqui também tem dia que que a gente acorda chega no gabinete tem tantas tantas pessoas que ao longo dos atendimentos você vai tendo menos gás do que aqueles no início mas a gente se conscientiza que o nosso nosso lema aqui é de fato servir aqueles que que votaram em nós e esperam da gente um um socorro uma resposta então queria queria agradecer a participação do do senhor a gente vai passar agora para a doutora Bianca se o senhor quiser por favor é ficar para colaborar ou quiser também sair eu vou permanecer obrigado passar para para a doutora Bianca eu ouço muito muitos policiais falam meu concurso é um concurso de três meses aos pipocas aos miojos eu não tive nenhum nenhum nenhuma questão que eu me lembre com relação a desaparecidos e a nossa reciclagem praticamente não existe tem uns que tem escala de três por onze outro que são plantonistas 2462 e eles falam muito da falta de vamos dizer de se retroalimentar da máquina ou se realimentar de informações da própria cadepol como é que a cadepol está se estruturando para passar essas novas informações aos policiais a gente tem mudança de legislações o tempo inteiro mudança de entendimentos também e agora a gente está se preparando para um novo concurso que vai vai formar novos agentes sabemos que ele já tem de entrar com essa nova visão bom dia doutor Bianca bom dia bom dia estão me ouvindo? bom dia deputado Renata deputado Alexandre deputado Daniel doutor Sérgio Lomba bom dia demais que estão presentes então a cadepol academia silvio terra é a maneira como a gente acaba chamando né academia cadepol e a cadepol ela tem investido sim em treinamento e aperfeiçoamento dos servidores e no ano passado em decorrência da pandemia nós conseguimos colocar em funcionamento um ambiente virtual de aprendizado né para poder estar transmitindo as aulas né os treinamentos aperfeiçoamentos as formações continuadas aos servidores só que a gente percebe que dentro da classe policial e eu não sei se isso ocorre aqui também né nem todo mundo tem interesse então quando a gente faz por exemplo um curso de colheita de depoimento especial são sempre os mesmos servidores que estão lá na sala a gente acaba percebendo isso então a gente acaba lidando com o público muito seleto tem servidores que estão extremamente capacitados e tem outros que simplesmente eles não tem interesse de participar tá então a cadepol faz treinamento e sim para investigação de organizações criminosas para oitiva especial de crianças e adolescentes que tenham sido vítimas de alguma ação criminosa a gente tem também ações educacionais voltadas para o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher então assim dentro dessas temáticas principais a gente a gente sempre tem treinamentos a gente tem webinagens tem seminários então é de prática que a academia esteja sempre se movimentando nesse sentido de incentivar o policial a estar se atualizando o senhor falou acerca das atualizações legislativas quando acontecem essas atualizações a gente sempre se preocupa de trazer às vezes dentro da própria instituição um palestrante externo que tem uma expertise específica dentro daquela área para poder trazer também uma orientação então o que a gente percebe é que a gente enfrenta uma dificuldade no que tange a a ter a cooperação de todos os policiais de toda de toda a tropa digamos assim fica difícil realmente a gente coopitar todos eles mas alguns tem sido sim orientados e tem aproveitado esse treinamento na verdade por não ser impositivo a gente acaba tendo um certo relaxamento diferente da gente se a gente não estudar a matéria quando for votar vai dar um sim ou não e vai ficar vendido com aquilo deputada Renata por favor bom agradecer a senhora Bianca por trazer essa informação para nós assim porque é isso se não há uma imposição para que esse servidor possa fazer as atualizações necessárias de fato dificilmente isso será uma prioridade e aí vai para a corrigidoria porque não não fez o enfim a não teve o tratamento correto ali então é uma estrutura complicada nesse sentido por isso que eu fiz as perguntas ao corregedor porque eu acho que são trabalhos complementares que não adianta ali no final punir o servidor por isso se a gente não teve uma estrutura antes que por exemplo eu acho que ninguém precisa obrigar ninguém a nada mas eu acho que poderia existir algum tipo de protocolo com o mínimo eu sei que tem um mínimo de hora aula sobre isso sobre aquilo sobre aquilo outro mas que isso na reciclagem inclusive seja mais periódica e tenha um acompanhamento disso então eu acho que em termos por isso que quando eu falei aqui em termos de protocolo ter algo escrito que precisa ser dessa forma é fundamental assim como é importante ter uma determinação que garanta uma atualização x horas para esse e aquele tema né e que esse policial que não fez possa ser de alguma forma inquirido questionado por que não o fez né porque eu acho que não vamos obrigar ninguém a nada eu sou completamente desse caminho de que é pra mim punição por punição ela não faz sentido né você tem que ter esse processo de convencimento da pessoa de que uma ação correta naquele naquela determinada situação é o fundamental mas ao mesmo tempo a gente está lidando com pessoas a gente está lidando com temas muito delicados que causam sofrimento direto as pessoas né então nesse sentido é importante né vislumbrar algo que possa ser nesse caminho da 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 atualização desses cursos na Cadepol hoje eu queria saber Bianca quais são os cursos em vigor por exemplo porque isso a gente tem em outros temas né a gente tem cotidianamente eu sou vice-presidenta da comissão da mulher e ainda que a gente tenha as delegacias de mulheres um avanço importantíssimo para o tema da violência doméstica mas a gente ainda tem alguns atendimentos que não foram necessariamente tão adequados assim né e isso eu pego cotidianamente esses relatos então eu acho que assim é super importante todo um processo de atualização desses temas e que essa relação seja menos seja menos eu perdi a palavra aqui mas seja menos não é impositiva mas seja menos relaxada no sentido de que você não tem um acompanhamento desse profissional para saber se ele está capacitado para XYZ em atendimentos específicos em casos de crianças desaparecidas em casos entendeu então eu acho que esse é um elemento importante para a gente conseguir avançar no que tange a capacitação e formação dos policiais quer fazer algum complemento vou sim a doutora Bianca obrigado por ter acertado o convite dessa CPI e só reforçando um pouco a fala da nossa vice-presidente dessa CPI a gente ouviu bastante o secretário falando sobre os investimentos sobre o engajamento nessa nova visão de formatação de atuação da polícia civil lá na ponta só que a gente sabe é até bom vindo a sua parte esse relato do não interesse de muitos em se aperfeiçoar naquilo que se colocaram para executar então não adianta eu também exigir ou até mesmo a população exigir de um profissional ou até mesmo de um delegado de um oficial policial civil é uma qualificação que ele não quis se qualificar para o tal e isso automaticamente dificulta o atendimento humanizado lá na ponta então a casa ela sabendo disso ela pode até procurar né eu estava falando aqui com o presidente criar caminhos para estabelecer e fortalecer na tese do compromisso do comprometimento que esses oficiais ele tem com a sociedade até porque hoje a delegacia ele é a porta de várias entradas e a gente sabe que são segmentos diferenciados mas ele chega num denominador comum então nós precisamos sim ter uma pessoa qualificada lá na ponta e fortalecer na tese da fala da deputada Renata Souza sobre essa formação esse acompanhamento formou mas o qual foi a qualificação quanto tempo ele ficou para aprender sobre a questão como nós estamos falando sobre a questão dos desaparecimentos vou mencionar um fato que nos chamou muita atenção bem no início mesmo da nossa instalação da CPI foi a fala da Luciene uma mãe que aqui esteve quando ela foi fazer o registro do desaparecimento da sua filha para que naquele pouco tempo de acontecimento viesse a aproveitar todas as informações que lá estavam deram prioridade a um roubo de carro então ela mesmo mencionou a dor poxa um carro vale mais do que a minha filha uma lata vale mais do que um ser humano não desfazendo a ocorrência que lá estava mas ela se sentiu desmerecida desrespeitada naquele momento de aflição então se um oficial ele não tiver a qualificação de entender o sentimento ou o lado emocional daquela mãe porque ela não teve ninguém para ampará-la a não ser o delegado senão o policial civil necessita sim de humanização então eu quero aqui através dessa oportunidade dirigir essa pergunta se existe se há um comprometimento se há um projeto nesta área de atendimento a estas famílias a estas mães eu falo mães porque vamos dizer de 100% 98% quem procura delegacia quem corre atrás é as mães elas largam o emprego elas fazem de tudo muitas mães não tem nem condições de arcar com as despesas quando há alguma informação do paradeiro dos seus filhos elas faz de tudo tira a força da fraqueza eu posso assim dizer mãe é mãe não existe ex-mãe existe ex-deputado existe ex-funcionário mas não existe ex-mãe mãe é mãe independente da situação do filho então elas procuram se colocar no lugar dos seus filhos então foram muitos depoimentos que nós ouvimos aqui nessas sete reuniões que nós tivemos nessa CPI foi uma dor tremenda nós começamos uma vez 10 horas da manhã não fomos parar quase 3 horas da tarde de tanto ouvi-las mas foi necessário e depois de 12 anos mencionando o fato e vinha a emocionar você vê que a dor ali ainda existe pelo caso não ser solucionada eu não quero eu não tenho expectativa de encontrar a vida viva mas eu quero ter dignidade então isso mexe com qualquer cidadão qualquer ser humano que tem coração e nós estamos aqui nos colocando para facilitar para entender essa dificuldade para sanar esse problema trazer a solução não só para essa mãe que hoje sofre mas a gente sabe por outros casos que venham a existir e que não venham a se repetir como se repetiu até aqui então a humanização é a minha pergunta na formação dessas pessoas desses agentes desses policiais para que possamos sanar lá na ponta a qualidade do atendimento de todos eles isso seria a minha pergunta para a doutora Bianca por favor doutora então doutor deputado Daniel no caso dentro da matriz curricular de todos os cursos a gente tem a previsão de disciplinas específicas principalmente no que tange a questão da qualidade de atendimento na média de 10 horas né de cargo horário voltada principalmente para essa questão da qualidade de atendimento então assim a gente a gente compreende que o atendimento na delegacia ele é essencial é primordial que realmente o policial ele tenha essa disponibilidade até porque ele é servidor né e servidor significa aquele que serve né então a função dele é essa a gente por diversas vezes fala isso porque se a pessoa ela ela igual aqui na LERJ né né são aqui parlamentares mas vocês todos tem uma função e nós também dentro de uma delegacia temos essa função então lá na academia Silvio Terra isso é passado é transmitido para os agentes policiais nos cursos de formação então a gente tem essa essa carga horária de 10 horas para atendimento qualidade do atendimento tem disciplina de relação interpessoal porque isso é importante né é disciplina de direitos humano ética e cidadania então a gente tem uma carga horária a gente está sempre orientando nesse sentido isso dentro dos cursos de formação profissional depois que acabam esses cursos de formação e isso é de tempo em tempo né como o nosso secretário até mencionou demora muito tempo para poder de repente abrir o concurso então imagine né um CFP por exemplo eu sou do concurso de 2012 né o último concurso de oficial de cartório então de tempo em tempo a gente né implementa os cursos de formação profissional e a gente precisa que o policial que já está na instituição digamos há 6 anos 10 ele tenha justamente esse despertamento de buscar estar sempre né se atualizando sempre na verdade se formando e se informando né e aí a função da academia de polícia é justamente essa é estar ali atualizando orientando o tempo todo e batendo na mesma tecla o tempo todo de que o policial ele precisa se aperfeiçoar seja na investigação seja na gestão de pessoas e lideranças o que a gente precisa também de líderes de pessoas que se bem relacionem né seja na parte da investigação policial seja na parte tática que a gente tem que pensar também nesse todo então a questão é que realmente a gente percebe que alguns policiais simplesmente não tem interesse e tem outros que por incrível que pareça desconhecem até a possibilidade de simplesmente através do ambiente do ambiente virtual de aprendizado acessar da sua casa onde estiver e fazer o curso então a gente tem realmente essa essa dificuldade eu só vou fazer uma observação doutora é a formação do seu início a sua finalização são 840 horas sim é me corrija se eu estiver errada sim 840 horas 40 horas a senhora mencionou algo muito importante que era a minha o meu entendimento até porque eu não tinha essa informação na formação na qualidade do atendimento a senhora colocou para mim que esses formandos ele tem a capacidade de 10 horas 10 horas 10 horas aqui com a matriz curricular 10 horas aí o que me chama atenção eu queria que a senhora me concedesse a fala dessa dessa pergunta de 840 horas de formação a gente sabe que o atendimento ele é o primordial em qualquer circunstância e a gente sabe que esse esse gargalo esse atendimento não só na questão da criança desaparecida mas em outras questões na delegacia em si mas como o caso aqui é criança desaparecida então eu vou tratar ser específico na questão do desaparecimento não seria interessante dar uma avaliada porque se você pegar se a senhora pegar 840 horas na formação de um agente e colocar 10 horas na qualificação de um atendimento não seria praticamente nenhum 1% e pouco se fosse colocar na questão de porcentagem se esse 1,2% de horário na formação desse certo eu acredito que lá na ponta estaremos tendo um atendimento de qualidade humanizado então se esse 1% por mais que não haja da parte do candidato um interesse mas se dentro da academia colocasse uma observação de aumentar essa carga horária na qualidade do atendimento porque eu acredito que se eu quero aumentar o atendimento e a qualidade porque é o gargalo e é a reclamação de muitos 1% diante da formação eu acredito como cidadão é muito pouco como aqui a senhora colocou é o servidor é para servir eu vou mais além o servidor ele está ali para servir a dor ninguém me procura no gabinete porque está tudo bem ninguém procura delegacia porque está tudo bem é porque existe uma dor e essa dor ela precisa ser sanada e o primeiro passo a sanar essa dor é o atendimento porque por mais que a resposta não é do que o cidadão gostaria de ouvir mas o bom atendimento faz uma diferença grandiosa numa ocorrência então fazendo essas observações diante das informações que eu recebi da senhora é só uma explanação diante da quantidade da carga horária na formação e na carga horária da qualificação desses atendimentos e aí eu queria que a senhora explanasse o que a senhora entende por essa minha observação diante da humanização na formação dos agentes por favor doutor então quanto a essa questão que o senhor colocou da ampliação de carga horária voltada para a questão da qualidade do atendimento eu digo para o senhor que assim eu acho que tudo é viável o que for para poder melhorar é claro não vai depender de mim eu sou só pedagoga lá da cadepol tranquilo né mas é uma coisa de se observar sim há de se observar mas o que acontece deputado é fora essa disciplina de qualidade de atendimento a gente tem disciplinas por exemplo de polícia comunitária que indiretamente a gente está trabalhando também esse nível de conhecimento né também a gente está ali formando o policial né e moldando de repente ali o caráter dele para poder ele também se voltar para uma boa qualidade do atendimento então assim tem disciplinas que elas estão interligadas de certa forma direitos humanos a questão de ética e cidadania elas estão interligadas então há um cruzamento entre essas disciplinas e no fim das contas o grande mote dessas disciplinas é o cidadão a priorização é do cidadão o foco é o cidadão então o policial ele passa pelo curso de formação profissional e ele de certa forma o tempo todo ele ouve a mesma coisa ainda que sejam disciplinas distintas mas é claro que se a gente puder aumentar a carga horária da disciplina de qualidade no atendimento e isso for realmente for favorável para que o policial ele se sinta cada vez mais capacitado e motivado para poder fazer esse atendimento eu acho imperviável acho sim entendeu deputado e aí eu só pediria a senhora não sei se o presidente ele acha pertinente que eu vou falar mas fazendo o cruzamento destas qualificações dentro do 100% da formação quantos porcento seria na junção de direitos humanos para que através do relatório dessa CPI possamos até indicar para a própria academia uma sugestão né presidente para verificar a qualidade e a humanização do atendimento porque vou dizer de 100% 80% é o questionamento dessas mães que são o atendimento e o posicionamento dos policiais que ali estão para registrar quando não registram registram dessa forma faltando assim a humanização senhor presidente pedi até a secretaria da comissão depois para solicitar a cadepol como é que funciona essa grade curricular né de formação do policial para a gente entender o que que é voltado a questão de atendimento o que é voltado a questão específica policial né da sua formação enfim e aí a gente consegue até junto desses dados poder avaliar algumas formas de contribuir deputada Renata bom eu gostaria de saber da senhora Bianca também o que que vocês dispõem de recursos para essa para a cadepol como é que isso funciona na distribuição desses recursos que como eu falei aqui ao secretário da polícia civil que orçamento importa afinal de contas você não faz nada se você não tiver um orçamento disponível para que aquilo também seja feito eu gostaria de saber da senhora qual é o orçamento disponível hoje para capacitação e formação desses policiais qual é a estrutura que vocês dispõem seja de professores seja de enfim de todo um processo em cadeia também do processo pedagógico porque não é à toa o que a gente tem discutido aqui recorrentemente é como produzir políticas públicas para garantir essa capacitação como garantir políticas públicas para que uma mãe que não tem não tem notícias sobre seu filho possa chegar a uma delegacia e possa ter a informação desse policial de como anda essa investigação porque eu acho que esses elementos eles não são díspares eles fazem parte desse cotidiano então eu gostaria de saber da senhora o que que tem disponível em termos orçamentários para a Cadepol hoje olha no que tange ao orçamento eu não tenho como prestar nenhum tipo de esclarecimento eu trabalho na parte do setor pedagógico então eu vim representando a diretora geral lá da nossa academia então assim nesse aspecto orçamentário eu não tenho como realmente lhe responder viu deputada Renata senhora Bianca desculpe interrompê-la só porque eu farei uma sugestão aqui ao nosso presidente ao nosso relator para enviar um ofício solicitando hoje qual é o orçamento disponível para cada pol porque não adianta a gente aqui ficar reclamando do policial se não existe uma estrutura que garanta que ele faça um curso que garanta que ele faça uma atualização então eu acho que isso é importante para que a gente para que essa CPI possa encaminhar a gente pede junto a secretaria para fazer em conjunto a outra informação por favor doutora concluir então quanto a essa questão da estrutura da cadepol a estrutura física existe a gente precisa de fazer algumas mudanças há um projeto da gente implementar umas salas para poder a gente fazer um estágio supervisionado das oitivas especiais porque a gente precisa simular casos concretos em algum espaço e a gente ainda não tem essas salas então assim é um projeto que está sendo encaminhado quanto a estrutura dentro de um ambiente virtual existe o AVA da Cadepol que tem nos atendido era um projeto de 2018 que veio na verdade ser implementado no ano passado em decorrência da pandemia e através do AVA a gente consegue fazer as capacitações e a gente consegue alcançar inclusive os policiais que estão no interior porque a nossa dificuldade é que fisicamente ficava inviável do policial vir do interior até a Cadepol para poder fazer um curso através do AVA a gente consegue chegar até eles e de repente posteriormente através de um projeto chamado a Cadepol itinerante a gente leva os professores os instrutores até aquele local específico para poder de repente dar uma orientação mais pontual seja na parte tática seja na parte desses estágios supervisionados que eu acabei de falar para os senhores entendeu está certo deputado Daniel deputado Renata Bom, eu acho que assim fico satisfeita com a resposta ainda que saiba que a senhora não esteja na estrutura e não consiga compreender a estrutura que permeia por exemplo o orçamento hoje para a Cadepol mas eu acho que essa CPI tem condições de proferir esse encaminhamento e a gente conseguir dar fazer com que o olhar sobre sobre a Cadepol não seja apenas um detalhe que seja algo resolutivo e só aproveitando que ainda está presente aqui o doutor Sérgio Lomba e o subcorregidor geral da Polícia Civil acho que toda a discussão que aqui trouxe a necessidade de observarmos o trabalho desse policial no cotidiano a ponto da gente conseguir mudar uma estrutura viciada quase num atendimento que não é adequado e esperado pela população quando ela está precisando de socorro e aí eu nunca pensei na etimologia da palavra como trouxe aqui o servirador como trouxe aqui o nosso relator Daniel Liberon mas isso é real assim como fazer que esse servidor preste o trabalho importante organizado e centralizado para que ele não seja revitimizado porque a gente fala de processo de revitimização quando essa pessoa vai procurar um atendimento dentro das delegacias isso é uma dor que não para você está sentindo dor e você chega lá e sente mais dor porque a sua dor não foi priorizada e se sente ainda mais vilipendiado então eu acho que essas duas ações elas precisam estar coordenadas e sem dúvida nenhuma quando o secretário da Polícia Civil vem aqui é também uma oportunidade que essa CPI tem de sensibilizar a estrutura da Polícia Civil para esse tema tão fundamental então é só para agradecer mesmo deputado porque eu acho que a gente já está se alongando no processo e a gente tem uma loucura de agenda aqui hoje ainda então queria agradecer aqui o doutor Sérgio Lomba obrigado por ter inclusive ficado até o final a gente se sente lisonjeado obrigado também a doutora Bianca a cursa tá certo a cursa espero que os senhores tenham um bom trabalho hoje um bom término de semana agradecer a todos os presentes agradecer a TV Alerje encerrando aqui nada mais havendo que Deus nos abençoe que a gente tenha um final de semana em paz está encerrada a sessão obrigado a sessão a sessão a sessão a sessão a sessão Legenda Adriana Zanotto